E posso lhe dizer que, portanto, a situação é preocupante, a situação é preocupante, os médicos estão todos sob tensão, sob pressão, porque não há acertos entre a classe médica e o governo, portanto não há acertos, nomeadamente com o setor da saúde e o setor da administração pública, que tem propostas que não são propostas que os médicos querem aceitar e vão aceitar, porque não são propostas que respeitem a classe, o sacrifício, o trabalho desta classe. E são propostas que vão fazer cair por terra direitos já adquiridos, nomeadamente o caso do estatuto dos médicos, que é um estatuto especial, que com a nova proposta do governo, nomeadamente da administração pública, conjugada com o setor de saúde, vai, portanto, a proposta é cair por terra esse estatuto e tornarem-se, portanto, integrarem-se no estatuto normal e da administração pública, o que não é aceitável.